Eu tive bastante oportunidade em sair sim, recebi bastante propostas, mas é vontade de Deus, a gente sabe que sem ele a gente não caminha, então estou aqui hoje para poder ajudar o Corinthians, sempre falei que eu tive o contrato com o Corinthians, agora é 2019, estou aqui para poder ajudar, só que teve bastante propostas que não foram encaminhadas, não teve poucas coisas que não foram finalizadas.